Quebra-nozes Olha! É o palácio da loja do Sr. Drosselmeier! Era mesmo o que eu queria! O pai não se esqueceu! São rodinhos de chumbo! Boa! Toca a marchar! Um, dois, um, dois! Um, dois, um, dois! Em frente! Marche! Ao ataque! Ao ataque! Estão fazendo mal! Bruto! Bruto! Uma casaca roxa! Botas a brilhar! Que boneco tão querido! Diz-me qual é o teu nome! Ei! Que bonito! É um quebra-nozes! Para com isso, fritos! Deixa cá ver! É assim mesmo! Parta-nozes! Parta mais nozes! Isso mesmo! Parta! Para com isso, fritos! Com tanta força ainda acabas por partir o quebra-nozes! Não parto nada! Para! Não me apetece! É meu! Não vou! Não vou! Não vou! Não! É meu! Foi por tua culpa que se partiu, Clara! Não foi a culpa minha! Não me interessa nada! Coitadinho do quebra-nozes! Já sei! Amanhã de manhã vou levar-te à loja do Sr. Doce Almeyer! Vais ver! Ele vai arranjar, tenho a certeza! Sr. Doce Almeyer! Consegue arranjar o quebra-nozes? Claro que sim! Terei muito gosto em arranjá-lo para ti, Clara! Um, dois, pronto! Já está como novo! Estás bom, quebra-nozes! Muito obrigada, Sr. Doce Almeyer! Pelo que vejo, afeiçoaste-te muito esse quebra-nozes, Clarinha! Sinto-me muito! Sabes, esse quebra-nozes não tem sido muito afortunado! Queres que te conte a sua história? Quero, por favor! Conte-me! Bem, tudo começou quando a malvada Condense dos Ratos comeu a manteiga que devia servir para preparar as salsichas especiais do rei. É que as salsichas eram o prato preferido do rei. Naquele dia, ia haver um festival de salsichas no palácio e a rainha estava muito atarefada na cozinha a preparar o petisco do rei. Mas a Condensa dos Ratos, que vivia por baixo da cozinha do palácio, resolveu fazer uma visita à rainha. Não quer partilhar essa deliciosa manteiga comigo, Vossa Majestade? A manteiga era um dos ingredientes das salsichas do rei e a rainha ficou apreensiva. Mas como era muito amável, disse... Claro que sim! Podes comer um pedacinho! Os outros ratos, amigos da Condensa, apareceram e começaram também a comer. Quando as criadas conseguiram enxutar todos os ratos, só sobraram um pedacinho de manteiga para fazer as salsichas do rei. Apesar de que sobrara só chegar para um pinhado de salsichas, a festa lá começou. Uh, parecem deliciosas! Falam-te-lhes mais! Manteiga! Depois da rainha ter contado que fora a Condensa dos Ratos, que tinha a arruinar as salsichas, o rei ficou furioso e mandou pôr ratoeiras por todo o palácio para apanhar os ratos. A única que conseguiu escapar às ratoeiras foi a Condensa dos Ratos. Isto é intolerável! Os meus amigos, os meus filhos e até os meus tios, todos capturados, têm de me vingar desta afronta! Na verdade, a Condensa dos Ratos era uma bruxa malvada. A sério? Ora, o rei e a rainha tinham uma filha muito bela chamada Pirlipate. E, infelizmente, foi ela o alvo da vingança da Condensa. O horror dos horrores, a Condensa Ratinha tinha transformado o rosto da pobre Pirlipate, que estava agora mais feia que o monstro. Desesperado, o rei mandou anunciar por todo o reino. Oi, são todos! Aquele que conseguir desfazer a terrível maldição da bruxa Ratinho, dará a mão da minha filha em casamento! E essa pessoa apareceu? Apareceu, sim. E o nome desse jovem era Christopher Zacarias Drosselmeier. Drosselmeier? Quer isso dizer, então, que esse jovem era seu parente? Talvez, quem sabe. Mas o que importa é que esse jovem possuía uma noz mágica capaz de quebrar a terrível maldição que a Condensa lançara sobre a princesa. Há muitos anos atrás, numa cidade distante, comprei um misterioso vendedor esta noz que, segundo ele, possui poderes maravilhosos. Tome, aceite-a, princesa. Talvez possa ajudá-la. Tenho permissão que a abra para vós, Alteza. Pronto. Oh, princesa! Ai, forasteiro atrevido! Eu não vou permitir que alguém interfira nos meus assuntos! Não posso casar com alguém assim tão feio! Oh, coitadinho do quebra-nosas! Se fosse eu, nunca te teria rejeitado, acontecesse o que acontecesse! A princesa portou-se muito mal contigo! Será que há alguma maneira de conseguirmos fazer com que o quebra-nosas volte a ser como era antes? Toma, Clarinha! É um presente para ti! Oh, obrigada! Que lindo colar! Se guardares deste colar, todos os teus desejos se tornarão realidade! Muito obrigada, Sr. Droselmeier! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto